Vai lá Fumação, a família toda tá indo na torcida, a Dona Elsa tá torcida, quero ver. Vamos chegar um pouco pra trás, hein? Tem formação que tá agora, já vai ativar o caminho, já vai ativar o caminho, já vai ativar o caminho, já vai ativar o caminho. Tem formação que tá vendo, vai ter que coxar um pouco pra trás. Se limar não tá valendo, não tem tempo. Já vai ativar o caminho, já vai ativar o caminho, já vai ativar o caminho, já vai ativar o caminho. E chegando o Gleicel Parnal, e um panguim, aí eu vou aço. Aí chegando um pouquinho pra trás dos dois pulos, e indo pra acertar, aí eu vou aço um pouco pra trás. Categoria, isso que é a categoria original. E atenção, a gente vai ativar o caminho. Atenção, vai ativar a curtir aqui, o Fumaça vai com ele. O Fumaça fica ali pra trás, tentando recuperar. Olha o tempo do Gleicel, olha o tempo do Gleicel. 11.954, passando a 113 km por hora. Fumaça, 12.642, a 105 km por hora. Aí o Fumaça, aí. Meu formato é o tempo de 112.